A página do Neto, Neto, um pouquinho de chiclete, fala a verdade, fala tudo, for a night, I'm praying, I'll, I'll O que tem a diga da minha geração? O que é que é o Leonardo? O Leonardo. Ele é casado, bonitinho. Tem uns que casam e não viram as coisas. O que o goleiro come antes da partida? Hoje você vai jogar na linha? Vou jogar na minha posição. Centro avante. Nova posição do Veloso. Vamos ver o que temos aqui. Portabelo e queijo. Vale. 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 Vale, vale. 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 Valente. Vale. Vale. Boa noite.